Olá, meu nome é Marcelo Morgan, sou do Ondas de Possibilidades. Hoje eu estou aqui para te ensinar a entrar em contato com o seu mentor espiritual. Mas primeiro, será mesmo que ele existe? Talvez essa seja a pergunta que eu mais ouço depois de... Será que existe vida após a morte? Mas vamos lá, vamos falar do mentor. Bom, eu vou só pedir para você pensar em algo, eu sou muito prático. Então, pense nisso. Se dentro do seu corpo, imagine um órgão, qualquer que seja o órgão, ele tem protetores que a gente chama de gânglios linfáticos, que são guardiões, que estão ali de sentinela para que nada aconteça com aquele órgão. Se um simples órgão do seu corpo, imagine você, a sua complexidade, não teria um guardião, um protetor? Pensa nisso. Um órgão simples, ele possui os gânglios linfáticos protegendo. Você, como uma peça fundamental também para o universo que você é, não teria esse mesmo guardião, algo maior que você? E não importa o que você vá chamar isso, se é mentor espiritual, anjo da guarda, se é consciência cósmica, se é guardião cósmico, nada disso importa. Ele tem uma função, te recolocar no caminho, através de insights, de ideias que chegam a você através da sua mente. Só que tem uma maneira de a gente, como que eu posso dizer, entrar em contato com ele. Mas não é entrar em contato, é simplesmente identificar os pensamentos que vêm dele. Hoje, eu vou te ensinar dois métodos. O primeiro método, você vai precisar de um papel em branco e uma caneta azul. Comece desenhando nesse papel triângulos, formatos de triângulos. Comece, sabe, um atrás do outro. Vai desenhando, comece a preencher essa folha. Faça isso bastante tempo. Depois que você se enjoar de desenhar esses triângulos, eu peço para que você comece a desenhar qualquer coisa. A ideia aqui é deixar a mente abstrata. Para que a sua frequência mental baixe. A vibração vai baixar. A pulsação do cérebro vai baixar. E com isso, vai ficar mais fácil a gente perceber essa comunicação. Você vai ver, ouvir ou sentir. Um padrão novo de pensamento. Provavelmente, esse é o padrão do seu mentor espiritual. Quando você treina a chegar nesse padrão, você percebe ele dentro de você. E você dentro dele. Pois você e ele são uma coisa só. Então, desenhando, desenhando, desenhando triângulos. Triângulos que representam o mundo espiritual, uma imagem arquetípica. Depois, abstrai a mente e comece a desenhar qualquer padrão. Qualquer coisa. E, por último, comece a perceber os pensamentos que vão chegando. Nesse ponto, você começa a identificar pensamentos que não são seus. São diferentes. Aí está a comunicação. Então, o segundo método. O segundo método é mais simples ainda. Você vai fazer o seguinte. Escolha uma posição confortável. Feche os olhos. E comece a pensar. Qualquer coisa. Cada pensamento que chegar na sua mente, eu quero que você pinte ele de uma cor. Mas escolha essa cor para todos os seus pensamentos terem a mesma cor. Tudo que chegar na sua mente, pinte dessa cor. Depois de algum tempo, você vai perceber que vão chegar pensamentos que eles já têm a sua cor própria. Não mexa com esses pensamentos. Esses pensamentos não são seus. Mas ainda não são do seu mentor. Deixa eles passarem por você. Deixa eles passarem por você. E, quando você menos esperar, um pensamento que ele é diferente. Ele vem com uma luz, com uma cor que a gente não consegue identificar. Esses pensamentos são, sim, do seu mentor espiritual. Porque, no mundo da quarta dimensão, nós não conseguimos definir cor. O comprimento de onda que o nosso corpo, que os nossos olhos estão adaptados aqui na terceira dimensão são muito diferentes do que existem nas dimensões superiores. Porém, você não consegue definir isso na hora que ele chega na sua cabeça. Por isso que é importante treinar o seu pensamento sempre de uma cor. Quando o pensamento vem diferente de uma cor, que não é aquela que você pinta, esses pensamentos não são seus. E, aí, está uma dica. Perceba. Porque eles podem ser pensamentos que estão soltos por aí. Ou, pode ser pensamentos de pessoas direcionando para você. Tá? É uma dica aí. Mas, o principal aqui, não é o mentor? Na hora que você chegar com esse pensamento, que não tem uma definição de cor, mas ele tem uma luz. Você percebe que ele tem uma existência diferenciada. Aí, você entrou em sintonia com o mentor. Simples assim. Nós estamos em um plano. O mentor está no próximo, acima. O que é que seja esse mentor? Ele está ali para quê? Para nos proteger. Para nos colocar de volta no caminho. Simples assim. Colocar de volta no caminho. Meu nome é Marcelo Morgan. E esse foi mais um Ondas de Possibilidades aqui no YouTube. Se você gostou, compartilha, curtir e não esquece de assinar o canal. E caso você ainda não tenha baixado o app Ondas de Possibilidades, aqui embaixo na descrição do vídeo tem como você fazer isso. Tá bom? Até mais e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.